Agora sim, estamos de volta na programação da TV Mar aqui em mais um canal Esportes para poder trazer notícias do futebol para você. Daqui para frente, vamos juntos na próxima meia hora, deixando você atualizado com as últimas informações e a movimentação também do Departamento de Jornalismo da TV Mar em parceria com os veículos da Organização Arnão de Mello, principalmente com o projeto do Timarce da Gazeta e seus integrantes que daqui a pouco vão circular aqui no decorrer do programa, tá certo? Vamos passar aí as notícias do CSA, que vai para mais uma semana decisiva, enfrenta o domingo a equipe do Remo no Rei Pelé e o atacante Júnior Todinho conversou com a imprensa, daqui a pouco ele vai também trazer essa sua análise a respeito desta semana do CSA em entrevista coletiva. Por falar em entrevista coletiva, o CRB marcou a entrevista coletiva com o lateral direito Hereda e nós vamos repercutir essa entrevista no canal Esportes de amanhã na sequência da programação da nossa TV Mar. Junielle Rocha fala desse momento decisivo também do Mundial Feminino, já que teremos aí hoje a oportunidade de conhecer a segunda finalista da competição. A Espanha eliminou a Suécia e agora falta ainda definir o confronto entre a Austrália e a Inglaterra. A Austrália jogando em casa, tem o apoio de uma grande torcida e a Junielle daqui a pouco vai trazer detalhes a respeito desse assunto. Em relação ao CSA, o Arnel Oliveira daqui a pouco vai trazer as últimas notícias também do Azulão para esse confronto contra o Remo. No caso do CRB, a expectativa é de uma recuperação em termos de resultados positivos. O CRB empatou com o Sampaio Corrêa na última rodada, mas precisa voltar a vencer para poder ficar mais longe desse Z4, que é a zona de rebaixamento, e ao mesmo tempo ficar ainda com aquele sonho sendo alimentado de um acesso para a Série A. Será? Daqui a pouquinho nós vamos trazer Henrique Pereira comentando também esta semana de CSA e CRB e o Guilherme Nobre falando do Campeonato Alagoano de Futebol Feminino. Já que o assunto também é futebol com as meninas em campo, nós vamos daqui a pouco trazer o Guilherme Nobre nesta sequência aqui do Canal Esportes para poder explicar e trazer todas as diretrizes a respeito do Campeonato Alagoano, que vai mexer bastante também com a mulherada aqui em Alagoas. Tudo isso e muito mais você vai saber a partir de agora, nesse que é o mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana, o meu, o seu, o nosso Canal Esportes. O Alagoano e tetracampeão mundial Mário Jorge Lobo Zagallo foi internado no finalzinho da manhã, na metade da manhã desta quarta-feira no Rio de Janeiro, desde a última quinta devido a uma infecção urinária. Na verdade, essa entrada só foi oficializada mesmo hoje, mas essa infecção urinária que o Zagallo está enfrentando tem deixado também toda a movimentação colocada para os bastidores e as notícias no ambiente esportivo movimentadas, agitadas nesta quarta-feira. Zagallo é uma lenda do futebol brasileiro e está sob os cuidados da médica Marcia Ladeira do Hospital Barrador, na Barra da Tijuca. Ainda não há previsão de alta. Aos 90 anos, o Lobo Zagallo volta a ser internado quase um ano depois. Em 2022, ele tratou de uma infecção respiratória. E ficamos aqui da torcida pela recuperação do Alagoano Zagallo, que tem uma história maravilhosa com a seleção brasileira, um dos mais vitoriosos profissionais que já passou pela seleção brasileira, como jogador foi campeão, como técnico, como auxiliar técnico também, ou seja, pouquíssimos atletas entram nesse rol, ou personagens do esporte, em ser campeão com a seleção brasileira, como jogador, como treinador e como membro da comissão técnica também. Vale lembrar da dupla, né, com Parreira, Zagallo e Parreira, em 1994, depois de 24 anos dando um título mundial, o tetracampeonato mundial da seleção brasileira nos Estados Unidos. O Brasil que naquela oportunidade não conquistava a Copa do Mundo desde 1970. E naquele duelo, nas penalidades máximas com a Itália em 1994, nos Estados Unidos, Zagallo fazia parte também da seleção brasileira, sendo ali um auxiliar de Carlos Alberto Parreira. Ele que é um dos grandes nomes do futebol e aqui, Velho Lobo, desejamos também uma ótima recuperação, tá certo? Vamos dar sequência aqui ao Canal Esportes. Depois de passar as notícias e o quadro de saúde do Zagallo, também vai ser bastante repercutido aqui no Canal Esportes nos próximos programas, tá bom? Eu quero pedir a sua atenção neste exato momento para falar de futebol feminino aqui no Canal Esportes. A Juniele Rocha tem acompanhado de perto o Mundial, sem a seleção brasileira, mas ontem tivemos a oportunidade de conhecer a primeira seleção finalista da competição, que é a seleção espanhola. Vamos acompanhar agora essas notícias desse momento final e que já existe todos os preparativos feitos para a grande final da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Juniele, é com você. É o momento das informações sobre a Copa do Mundo de Futebol Feminino. Em duelo entre Espanha e Suécia, válido pela semifinal da Copa do Mundo, a Espanha levou a melhor, venceu 2x1 no tempo normal e é a primeira seleção a garantir a vaga para a finalíssima que acontece no próximo domingo, dia 20. Confirma um favoritismo e chega pela primeira vez na disputa do título. Agora resta apenas uma vaga. E quem vai ser a próxima seleção? Austrália ou Inglaterra? A Austrália chega forte justamente por estar jogando em casa e tem o apoio de uma massa de torcida que está lotando os estádios a cada partida. Fica aí essa oportunidade para estar pela primeira vez também nessa decisão muito importante que já acontece no próximo domingo e vai consagrar uma seleção campeã pela primeira vez. Valeu Juliely, um abraço para você, muito obrigado mais uma vez pela sua participação e em outros momentos você também vai participar aqui, vai continuar participando da programação da nossa TV Mar nessa convergência com os veículos da organização Arnão de Mello, emissora genuinamente Alagoa Anã, tá certo? Vamos dar uma olhada nas principais notícias do esporte agora? Quero convocar o Globosport.com que traz como destaque com sete gols Anselmo Ramon segue na briga pela artilharia da Série B. É de fato um dos principais jogadores para o setor de ataque da competição e para mim o principal jogador do CRB mais uma vez nesta temporada. É um atleta que tem uma inteligência tática impressionante, acima do normal e vem conseguindo mais uma vez fazer gols importantes, foi autor do gol no empate com o Sampaio Corrêa no último final de semana, que acabou sendo o gol do CRB mais um resultado insuficiente com esse gol para alcançar uma vitória, diante de um vacilo que o CRB teve em determinado momento do jogo em uma penalidade máxima marcada e o Eloir, jogador do Sampaio Corrêa, acabou convertendo aquela penalidade. Chance de classificação do CSA cai pela metade após empate na última rodada da Série C. Vamos dar uma olhada nessa projeção aqui rapidinho, ô Emerson, por favor, vamos dar uma olhada nessa projeção. O empate com o Botafogo da Paraíba reduziu pela metade a chance de classificação do CSA para a segunda fase na Série C. Na semana passada, o time tinha 26,3% de possibilidade de avançar, mas hoje a porcentagem caiu para 13,5%, de acordo com o site Chance de Gol. O risco de queda, no entanto, é hoje quase inexistente, menos de 0,1%. O CSA não cai, gente. É claro que matematicamente esses números precisam ser respeitados, mas o CSA não cai mais, tá? Para falar em queda do CSA da C para D é quase impossível isso. Tanto é que em percentuais essa situação aqui é clara, né? São claras nesse sentido. Mesmo que o CSA venha a perder dois jogos, dependeria de uma série de fatores, de combinações, de resultados exatos para que a equipe pudesse cair para a Série D. Então não vai mais, não tem mais possibilidade de queda. Agora, quando se fala em classificação, aí a história muda. E esse percentual que hoje é de 13,5% pode aumentar também se o CSA vencer o Remo. Você vai aqui chegar na semana que vem, depois desse jogo, caso o CSA vença o Remo, e esse percentual pode estar completamente diferente, pode voltar até para a casa dos 26,3%, porque tudo vai de acordo com os resultados da rodada. A projeção hoje traz esse percentual, mas isso não significa que é essa a realidade do CSA para um futuro na competição. E é tão importante falar sobre isso, é tão importante falar desta forma para poder deixar claro o nosso posicionamento aqui no início da semana sobre a precipitação do presidente do CSA e até um pouco de responsabilidade também, Rafael Tenor, em dar uma entrevista coletiva no calor da emoção, falando que o time era medíocre, falando que o time não tinha nada a passar, que não anda com jogadores derrotados, não anda com perdedores. Acho que isso atinge muito os jogadores, acho que isso atinge bastante a comissão técnica e foi, para mim, um depoimento precipitado do presidente do CSA. Porque, suponhamos, se o CSA conquista a classificação, como é que ele vai ficar agora na história? Como é que ele vai ficar? Então, é preciso controlar os ânimos de uma hora ou outra aí diante da derrota, ouvir pessoas que conheçam mais de futebol e que tratem pela razão as coisas, não pela emoção, para ter atitudes muito mais baseadas na razão do que na emoção, né? Brabo opina sobre o momento do CSA e comenta a fala de Tenor, diz que quem está no comando não pode ter atitudes desta natureza. Candidato de oposição na eleição de Omar fala sobre o processo de recuperação judicial. Pode repercutir na imagem e na credibilidade do clube. É o Marcelo Brabo falando aí a respeito dessa situação, né? É importante colocar que ele concorreu, o Marcelo Brabo, advogado, concorreu nessa última eleição que consolidou a chegada do Omar Coelho em 2021 como presidente do CSA, sendo o sucessor do Rafael Tenório e apoiado pelo Rafael Tenório naquela oportunidade. O Omar Coelho que nos deixou esse ano, não está mais entre nós, faleceu, vítima de complicações de saúde. Então, eu vejo que para o CSA nesse momento ter equilíbrio em algumas falas será fundamental para que a equipe possa ter a tranquilidade de fazer aquilo que é necessário para continuar pelo menos assim, perseguindo essa possibilidade, essa chance de alcançar a classificação para a próxima fase. Quem vai falar melhor sobre esse momento de CSA e CRB nesta sequência de programa, eu quero convocar agora o repórter Warne Oliveira. Ele que vai chegar aqui agora na nossa programação, no Canal Esportes, integrante do Timarço da Gazeta, para trazer o ambiente do CSA como anda em seus bastidores e dentro de campo. O que é que nós podemos receber de notícias do CSA da equipe comandada pelo técnico Marcelo Cabo Arner? Boas notícias no ambiente do CSA. Primeiro, no ambiente dos jogadores. Hernandes está fazendo um trabalho de melhorar principalmente a musculatura, porque já está curado do problema que teve no adutor de uma das pernas. Jogador pode entrar já nos planos do técnico Marcelo Cabo para o jogo do próximo domingo contra a equipe do Remo. Alguns conselheiros liderados pelo presidente Cristiano Beltrão foram até o CT ontem, conversaram com os jogadores e até prometeram uma boa premiação pela classificação. CSA conquistando duas vitórias, uma em casa domingo contra o Remo e outra fora de casa contra o Amazonas na última rodada. Isso pode ficar até muito próximo. Vamos torcer para que tudo isso venha a acontecer. Ontem vim trabalhar normalmente o Bruno Matias, que está de volta ao grupo após cumprir suspensão automática e o CSA não terá o atacante Jô no próximo compromisso. Os ingressos custando R$ 5,00 arquibancada baixa, R$ 10,00 a alta e R$ 50,00 a cadeira. Mulher não paga e só se o torcedor pode levar ainda mais um convidado. Então o Ripperé vai estar cheio no próximo domingo. Para você que nos acompanha na TV Mar, na Gazeta Arapiraca, em toda a nossa rede, um grande abraço. Um abraço, meu amigo Arner Oliveira. Está aí as informações do CSA, né? Pelo Banho e Nuz, o Arner chegando com boas notícias, recuperação de atletas e preços de ingressos já definidos também pela diretoria do clube. Quem conversou ontem com a imprensa foi o atacante Júnior Todinho e fez questão de dizer que os atletas estão mantendo a concentração para esse jogo contra o Remo no próximo domingo para tentar fazer o CSA continuar com possibilidades de classificação. Não é isso, Júnior? Muito feliz por ter marcado o gol, ter dado o empate, queria a vitória, mas a vitória não veio. Para me render o que eu vinha jogando na Série B é trabalho. Tem que trabalhar, tem que me esforçar mais, chamar meus companheiros para nós poder dar um rendimento melhor no ataque, para poder fazer os gols, para ter saído com a vitória. Mas, pelo menos, a vitória não veio, mas foi um empate importante. Agora é pensar no próximo jogo dentro de casa. São dois jogos que o CSA tem que vencer e depender dos outros jogos. Como vocês estão esperando e encarando essas últimas rodadas? Cara, é difícil, difícil, mas não é impossível. A gente vai buscar o resultado dentro de casa e vai buscar o outro fora. A gente vai buscar a vitória. De qualquer forma, a gente vai atrás dos três pontos. E não tem outra coisa. Não tem o que fazer. Trabalhar na semana, ver que o capo tem tempo para passar para a gente, para poder buscar a vitória no domingo. Alan Jones, Rádio NL. Júnior, como está o ânimo do grupo após o empate do domingo? Cara, o grupo está unido, o grupo acredita, está todo mundo acreditando. Como o Marcelo Capo falou no vestiário, quem não estiver acreditando, que pega as suas coisas e vai para casa. É um grupo de homem, é um grupo de vencedor, então a gente está acreditando que nós vamos classificar sim. Henrique Pereira. Júnior, qual a ausência do jogo? Você se teria à vontade para jogar como referência, como nove, ou você prefere mesmo jogar mais aberto pela direita? Ah, eu prefiro jogar mais por dentro, como nove ali. Me adaptei muito bem e eu prefiro jogar por dentro. Tomás Carvalho, Rádio Clube Recantes. Boa tarde, Júnior. Parabéns pelo gol no domingo passado. Júnior, o grupo, ao fim do jogo, demonstrou estar muito unido. A torcida vai ao fim do jogo. Até que ponto essas vaias podem ser combustível para vocês darem a volta por cima? Como eu falei, o grupo é muito unido e a vaia da torcida faz parte e eles querem sempre um resultado positivo. Felizmente não conseguimos sair com a vitória, mas as vaias nos ajudam, querendo ou não, nós chegamos em casa, muito triste, né? Mas, como eu falei, a gente é um grupo de homens vencedores, então as críticas é sempre boa para poder nos dar força para poder procurar o resultado no domingo. Pedro Ascioli, Nova Rádio Jovem. Boa tarde, Júnior. O CSA não venceu duas partidas seguidas durante toda a competição e para se classificar precisa vencer os dois jogos. O que o time precisa fazer nessa reta final que não aconteceu durante a competição? E como fazer com que o torcedor possa acreditar na classificação? Cara, não tenho o que falar, não tenho o que responder com palavras dentro de campo que a gente tem que mostrar, fazer os gols e não tomar gol e procurar a vitória. Boa tarde, Júnior Tordinho. Meu nome é Fernando Antônio, jornalista da rádio Mares do Sul. O seu gol colocou o CSA com mais chances de classificação. uma bela cabeçada, por sinal. Além disso, me parece que o time precisa ter uma postura diferente. O que fazer no domingo contra o Remo? Cara, a pergunta é o que fazer é fazer os gols. A gente tem que fazer o gol e não tomar. A gente tem que fazer gol, tem que trabalhar bastante essa semana, finalização, último passe, trabalhar a linha defensiva, para não poder tomar gol e a gente procurar o gol. Não tem o que falar, não tem o que fazer. É fazer gol. Júnior, boa tarde. Até que ponto a ansiedade acaba atrapalhando ali a definição? No finalzinho do jogo teve algumas oportunidades, que infelizmente acabou não entrando. Em que situações favoráveis acarretariam no gol? Mas como era o fim de jogo, o empate dentro de casa, situação delicada, acabou atrapalhando. A ansiedade acaba realmente atrapalhando, principalmente nessa reta final, precisando do resultado. É, a ansiedade acaba um pouco atrapalhando, sim. Fica aquela vontade de fazer o gol. Nós não podemos perder. Nós temos que ganhar de qualquer jeito para entrar no G8. Acaba atrapalhando um pouco, mas a gente não pode deixar isso atrapalhar, né? Muito bem, aí o Júnior todinho, né? Conversando com a imprensa, falando dessa ansiedade do momento em ter feito um gol, de ter ajudado a equipe do CSA, e vai precisar de muito mais. O CSA vai precisar de muito mais no próximo domingo contra o Remo. Quero abraçar o pessoal da redação do Portal Gazeta Web, né? Alô, Maresia. Alô, toda a equipe aí também na retaguarda. Diante desse brilhante trabalho, vamos prestigiar, sim, esse trabalho sempre, a redação aí na editoria de esportes, né? Na verdade, do Portal Gazeta Web, esse que é o mais completo portal de notícias de Alagoas. Times da Arábia Saudita somperam 3 bilhões de reais em gastos na janela, né? Entre os atletas mais badalados tem aí o alagoano Roberto Firmino no destaque, né? Vamos abrir essa matéria aqui que traz a Gazeta Web.com, mais completo portal de notícias, né? Em parceria também aqui, né? Com outros veículos da organização Arnão de Mello. Reforço do Al-Rilau. Neymar é a contratação mais cara da janela na Arábia Saudita. E se você acompanhar toda a informação, indo até o corpo da notícia aqui, você ficará por dentro desses números, né? Mas já posso adiantar para dar esse spoiler aqui para vocês que investindo pesado em estrelas da Europa, como Neymar, o futebol saudita gastou até o momento 6,6 milhões de euros, ou seja, 3,3 bilhões de reais em contratações nas temporadas de 2023 para 2024. Ou seja, quase 3,5 bilhões de reais os gastos dos clubes sauditas na contratação desses atletas. Os clubes que mais gastaram, quase metade dos gastos de toda a liga, veio de apenas um clube, o Al-Rilau. O clube já liderava o quesito e disparou após a contratação de Neymar. Agora são 268 milhões de euros, ou seja, 1,45, ou seja, 1,45 bilhão de reais gastos em contratações só nesta janela. Aquele time que eliminou o Flamengo na semifinal do Mundial, em fevereiro, ele também, ele é um dos mais fortes agora. Jorge Jesus não pode reclamar da falta de investimento. Em seguida, aparecem outros três clubes que também foram comprados, tá? Pelo Fundo Soberano da Arábia Saudita. O ranking é Al-Rilau, com 268 milhões de euros, o Al-Ali, com 123 milhões de euros, e o Al-Nas, com 77,5 milhões, né? 77 milhões e meio de euros. O Al-Tirad, vem logo na sequência, e o Al-Shabaab, também vem lá, quinta colocação, como um dos clubes de maior investimento nesta sequência aí de temporada. Tem muito dinheiro na jogada, né? Detalhes você encontra no portal Gazeta Web, esse que é o mais completo portal de notícias de Alagoas, tá certo? Dando aquela carga aqui, viu? Canhão sempre vai dar aquela carga, Marizinha, não vai esquecer não essa carga aqui, não. Diego Costa realiza exames médicos e conhece o elenco do Botafogo, depois da lesão do Tiquinho, o Botafogo foi contratar rapidamente e trouxe aí de volta para o futebol brasileiro, Diego Costa, que brilhou, né, na Espanha, principalmente com a camisa do Atlético de Madrid. Bom, dando sequência aqui ao canal Esportes, vamos falar agora do CRB. Marcelo Rocha traz detalhes dessa semana de preparação do Galo para mais um jogo da Série B no próximo final de semana. Vamos ver. Informações do Clube de Regatas Brasil aqui na sua TV Mar, canal 525 da Letra e Claro, você que é assinante e você ouvinte da Rádio Gazeta Arapiraca. O Clube de Regatas Brasil treina hoje pela manhã na Barra de São Miguel para o jogo contra o ABC do Frasqueirão no sábado 17 horas em Natal, em Rio Grande do Norte. Nesse trabalho de hoje, lembrando que ontem a tarde já teve atividade no Rio do Galo. O Daniel Paulista está trabalhando, treinando a sua equipe com dois desfalques, dois jogadores que tomaram o terceiro cartão amarelo e estão fora desse jogo. O meia João Paulo e o volante Anderson Leite. Aí ele tem agora trabalhando nessa substituição. Se bem que Anderson Leite ele não é titular, o João Paulo sim. Aí pode fazer essa função o Rafael Longuini, mas isso quem decide é o treinador Daniel Paulista. Por outro lado, aí ele já tem a volta, é uma dor de cabeça menos. É o Lucas Lima que não jogou contra a equipe do Sampaio, já volta normalmente ao elenco do Clube de Regatas Brasil. Surge a informação que o GUM teria recebido o terceiro cartão amarelo, o que não aconteceu. E aí o CRB conta sim com o zagueiro experiente rodado GUM para este jogo. E como detalhe, a informação da assessoria de imprensa do CRB é que a máscara que será usada pelo Fábio Alemão estará chegando nesta quinta-feira. Que bom! Então, chegando e ele já começa a treinar com o grupo. Está treinando desde o jogo contra a equipe do Sport, que ele teve aquela lesão no rosto e aí foi a recomendação médica para utilizar a máscara. Ela é confeccionada lá em Minas Gerais e está chegando nesta quinta-feira. Aí sim, ele já vai poder trabalhar com o grupo e para os próximos jogos o Flávio Alemão ficando à disposição do treinador Daniel Paulista. Informação do Clube de Regatas Brasil para você, assinante da nossa TV Mar e você ouvinte da Gazeta Arapiraca. É, rapaz, está aí o Marcelo Rocha dando essa boa notícia. O Alemão de volta ao setor de defesa do CRB e acredito que vai dar um pouco mais de equilíbrio esse setor de defesa que foi muito criticado do jogo contra o Sampaio Corrêa principalmente pela forma como o CRB acabou sofrendo aquele duro golpe o gol do Sampaio através de uma penalidade máxima. Então, essa sequência de rodada nós vamos acompanhar agora com o Globo Esporte trazendo a classificação de momento e os próximos jogos da competição. A rodada 24 que já começa amanhã está a quinta-feira dia 17 de agosto. O Londrina enfrenta, recebe o Atlético Goianiense o Vila Nova joga contra o Miração na sexta Vitória e Botafogo de Ribeirão Preto o Guarani joga contra o Esporte na sexta-feira também. Aí vem os jogos de sábado Havaí e Tombense Ituano e Criciúma ABC e CRB Juventude e Sampaio Correia no domingo Novo Horizontino e Chapecoense Ceará e Ponte Preta são os próximos jogos desta Série B lembrando que o CRB de momento é o 12º colocado com 29 pontos. Está 4 pontos atrás do Botafogo de Ribeirão Preto que é hoje o 11º colocado. Observe que abre aí uma folga há um buraco entre o 11º até o 12º de 4 pontos. Na parte de cima existe sim uma proximidade muito grande em pontos mas essa folga que dá isso já garante o seguinte que não importa o que aconteça nessa próxima rodada o CRB mesmo que venha vencer jogando fora de casa enfrentando a equipe do ABC o CRB não passará não ganhará posições na classificação geral desta Série B e ficar aí praticamente que estagnado em termos de posição de classificação na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro na 12ª colocação. Quem vai falar melhor a respeito desse momento do CRB é Henrique Pereira fazendo um comentário também integrante do Tim Márcio da Gazeta sobre esses momentos de CSA e CRB em uma semana completa uma semana cheia de preparação dos nossos clubes para as Séries B e C respectivamente é com você Henrique começa efetivamente a preparação de CSA e CRB para os compromissos do fim de semana o Galo se representou já começou a treinar viaja já na quinta pois tem compromisso no sábado contra o ABC jogo complicado ABC é lanterna mas está começando a incomodar a gente aí no meio da tabela gente que está acima também vendendo caros resultados o CRB não pode entrar lá achando que vai ser fácil não tem jogo fácil contra o Botafogo não foi contra o Sampaio não foi fatalmente contra o ABC não será se o CRB se esforçar a gente sabe que tem mais bola tem um momento melhor tem um elenco melhor e precisa fazer valer todas essas questões mas eu estou satisfeitíssimo com qualquer meio a zero do lado do Centro Esportivo Valagoano a gente também tem uma semana decisiva o doelo é em casa a diretoria já se movimenta já coloca ingressos a partir de 5 reais para arquibancada baixa que foi uma crítica que eu até tinha feito na semana passada pois se abriu a baixa mas se abriu ao mesmo preço da alta o cara vai deixar de ir para então 5 reais a baixa 10 reais a alta 50 cadeiras especiais ingressos já sendo vendidos o técnico Marcelo Cabo tem uma semana aí praticamente para administrar rapaziada sobretudo no aspecto emocional depois de tudo que aconteceu o extracampo não tem tantas baixas assim tem o jogo que fica fora mas o Júnior Toddinho no trabalho da entrevista coletiva feito nesta terça-feira já falou se precisar de centroavante ali dentro da área figura de referência eu estou aí inclusive foi dele o gol de cabeça como um típico centroavante Toddinho que tem jogado um pouco mais aberto pelo lado direito do campo são possibilidades que o Cabo tem a sua disposição para fazer valer o mando de campo o CSA vencer e ir para a última rodada ainda com chance de classificação é vamos ver né o CSA precisa de fato vencer e ir para essa última rodada com chance de classificação como disse o Henrique e ele estará de volta amanhã tá certo quinta-feira uma quinta-feira de TBT a partir de meio-dia aqui no canal Esportes para fechar o programa de hoje quero trazer o jovem Guilherme Nobre que tem acompanhado nele que durante a série D do Campeonato Brasileiro acompanhou trouxe muitas notícias do Cruzeiro e do Asa os nossos representantes nessa temporada mas agora ele chega também com informações do Alagoano de futebol feminino não é isso Guilherme? vem para a roda e aí galera em meio a toda essa emoção da disputa da Copa do Mundo Feminino Alagoas também tá no meio do futebol feminino porque nessa terça-feira foi realizado o Conselho Arbitral do Campeonato Estadual desta temporada são oito equipes que confirmaram a participação no torneio e teremos a disputa já no mês de setembro nesse Conselho Arbitral foi definido como será a fórmula de disputa as oito equipes vão se enfrentar na primeira fase em turno único ou seja são sete rodadas e os quatro primeiros se classificam para o mata-mata no mata-mata joga os únicos na semifinal com o mando das equipes que tiverem a melhor campanha e na final da mesma forma um jogo apenas e o time da melhor campanha será o mandante as equipes na disputa são a UDA a Cauã Atlético Alagoano CRB Coruripe Guarani Aliança e o Canoense muitas novidades e em breve a gente vai trazer mais informações da competição um torneio muito importante para a melhora do futebol alagoano para a melhora do futebol feminino também forte abraço galera o Guilherme ficou devendo a camisa de clube viu Guilherme você sempre vem aqui com camisa de clube com os noticiários principalmente trazendo as informações do alagoano de futebol feminino com oito equipes participantes e UDA e a Cauã sempre travando o clássico nesta categoria quando se trata de futebol feminino aqui em Alagoas as duas equipes tem um grau de rivalidade UDA e a Cauã é uma coisa para quem não sabe o que é UDA é União Desportiva Alagoana tá certo é uma das equipes mais vitoriosas também no futebol feminino aqui no nosso estado assim nós vamos encerrando esta edição do programa Canal Esportes deixo um grande abraço para você muito obrigado mais uma vez pela parceria agradecendo mais uma vez a participação dos integrantes do Timarço da Gazeta por proporcionar aqui nessa participação também brilhante dando muitas informações aqui no dia a dia trazendo notícias do esporte lembrando que teremos um novo encontro nesta quinta-feira a partir de meio-dia na programação da nossa TV Mar Canal 525 ao vivo com o canhão Viderlar Araújo e o mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana o nosso Canal Esportes um grande abraço e até amanhã e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto